A entrevista com o lateral esquerdo de Jean, um dos destaques do Botafogo, nesse início de Série C. Jean, como remanescente do grupo do Paulista, como você tem visto as mudanças na equipe nessa Série C? As reposições de jogadores, o estilo de jogo, acha que mudou muito ou a ideia do jogo do Paulista está mantida na Série C? Eu acredito que a ideia está mantida, todos estão vendo o modo que a gente está jogando. E quanto às contratações, acredito que chegou bastante jogador de qualidade, que vem assimilando a ideia. É um trabalho que o professor vem fazendo com todos, explicando quem chegou agora para ajudar a gente. E também está firme no propósito e no objetivo da Série C, que é o acesso. Jean, um gol marcado, um cruzamento certeiro para o Guerra. Como você encara esse jogo contra o Brasil no sábado fora de casa? A gente sabe da qualidade da equipe do Brasil de Pelotas, sabe também da dificuldade que a gente vai enfrentar. Mas eu prefiro focar diretamente na nossa equipe, na qualidade dos nossos jogadores, na qualidade do nosso elenco. Porque a gente entrando, sabendo aí do que a gente tem que fazer, do modo que vai ser o jogo, do que a gente vai enfrentar. A gente olha principalmente para a gente e foca aí na nossa qualidade para buscar a vitória. Jean, você é um dos líderes do Botafogo dentro de campo. Administrar esse bom momento do clube é uma conversa entre os atletas para que não entrem em campo achando que as partidas estão ganhas, mesmo que entrem como favoritos pela boa fase? Cada partida tem a sua história, cada partida é diferente. A gente tem que entrar sempre com os pezinhos no chão, com muita humildade, sabendo também do nosso jeito de jogar, da nossa força que a nossa equipe tem. Mas a gente enfrentar cada jogo bem tranquilo e sempre buscar a vitória, acho que esse é o ponto importante para a gente. Parabéns pelas partidas que vem fazendo. Em seu contrato, existe alguma cláusula que obriga o Botafogo a liberá-lo sem pagamento de multa para um clube que tem interesse em seu futebol? E se você recebeu alguma proposta de outro clube após o Paulistão? Então, a proposta realmente chegou, mas como eu disse lá na entrevista antes do jogo contra o Ituano, do Troféu do Interior, eu estou focado aqui no Botafogo, acredito muito no projeto do clube, e essa questão de proposta, de sondagem, eu deixo para os meus empresários resolverem junto com a diretoria. Jean, um jogo difícil diante das circunstâncias, pelo adversário, pelo horário, e o Botafogo sendo visto como o time a ser batido. Espero o adversário vindo para cima, ou acredita que o Brasil vai respeitar o Botafogo? Acredito que os dois clubes vão sempre procurar a vitória, né? Acredito também que o horário não seja uma desculpa. Domingo passado a gente jogou às 11 horas e a gente conseguiu uma vitória boa diante da equipe do Botafogo da Paraíba. Se tiver dificuldade vai ter para os dois clubes, mas é o que eu falei, a gente tem que entrar focado no que a gente tem que fazer, e buscar a vitória a todo momento, porque é isso que vai nos credenciar o acesso. A última pergunta. Jean, o Brasil cumpriu punição e agora vai ter o primeiro jogo da Série C com a presença de torcida. Isso tem um peso a mais no ambiente do jogo? E como deve ser o comportamento do time diante do adversário que ainda não venceu na Série C? Acredito que não tenha peso nenhum o fato de ter torcida. A nossa equipe já mostrou, né? E no Paulista, fora de casa, a gente jogando contra Santos, Guarani, Ponte Preta, a gente sabe lidar com esse fator externo. Acho que a gente até gosta disso, que foram vitórias muito importantes que ajudaram a gente no Campeonato Paulista. E é o que eu falei, a gente vai em busca da vitória, sim, respeitando o adversário, mas sabendo da nossa qualidade e da nossa força.